Imagina você acordar e descobrir que está vivendo a 65 milhões de anos durante o Cretáceo e ainda precisa sobreviver a dinossauros, répteis e insetos gigantes desesperados para te devorar. É exatamente isso que acontece com o astronauta Mills e sua pequena parceira Koa em 65 Ameaça Pré-Histórica. E hoje vou contar toda a história do filme e comentar sobre todos os dinossauros e répteis gigantes que aparecem no longa-metragem. Então preparem-se para uma jornada alucinante e venham comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao... Olá turma, tudo bem com vocês? Em um futuro distante no planeta Somares, um casal discute sobre a doença da filha. O astronauta Mills aceita uma missão para conseguir recursos financeiros para o tratamento de sua criança. Já no espaço, ao viajar em uma imensa nave, ela acaba sendo atingida por um cinturão de asteroides. E então, Mills é acordado da hibernação criogênica para pilotar a nave. Infelizmente, a nave não resiste e é quase toda desintegrada, sobrando apenas seu núcleo composto por uma nave menor, que acaba caindo em um planeta desconhecido e totalmente fora do curso original. Em Terra, o astronauta faz alguns curativos e busca resolver os problemas que estão em seu alcance. O astronauta então sai da nave e explora as redondezas e encontra dezenas de corpos humanos que morreram na queda. Em seguida, ele manda um sinal de socorro e avisa que todos os passageiros, infelizmente, acabaram morrendo, restando apenas ele. Mas, ao fazer um reconhecimento na área, ele acaba encontrando uma garota viva ainda dentro de uma cápsula criogênica e a salva. Quando estava levando a garota para a nave, eles são surpreendidos por uma pegada gigantesca. E aí que descobrimos que o filme se passa há 65 milhões de anos atrás no planeta Terra. Ou seja, milhões de anos antes do surgimento da espécie humana. Após cuidar da jovem, Mills começa a procurar se alguma nave de fuga restou nos destroços da nave mãe. E então ele descobre uma nave intacta a 15 quilômetros de distância. E avista vários animais reptilianos gigantescos. Vugo dinossauros e répteis gigantes. Mais especificamente, um grupo de tecelossauros sendo perseguidos por algum carnívoro gigante. E aí que ele é atacado por um pequeno raptor. Mas Mills o mata facilmente. Lembrando que raptores são divididos em dezenas de espécies, turma. Sendo esse o do filme, provavelmente um dromeossauro. A garota que ele salvou estava o observando. Mas quando ele percebe sua presença, ela foge dele. E quando ele vai atrás dela, ambos caem em um buraco. Onde se encontra uma carcaça de um gigantesco herbívoro. O Lambiosauro. Um gigante da família dos adrossauros. Que pode atingir mais de 10 metros de comprimento. Quando um outro animal colossal estava chegando perto deles. Eles conseguem fugir e voltar à nave. E então Mills descobre que o nome da garota é Koa. E ele cuida dos ferimentos dela. E explica tudo o que aconteceu com eles. E fala que eles precisam chegar até a nave de fuga. Mas precisam sobreviver aos perigos do planeta. Porém eles não se entendem. Eles falam línguas diferentes. E mal conseguem se comunicar. Mills se arma o máximo que pode. E juntos iniciam a viagem até a nave. Durante a viagem eles precisam lidar com todo tipo de praga. Como insetos gigantes. Não gigantes do tamanho de carros. Mas maiores que o convencional. E um fato curioso é que eles possuem uma tecnologia. Que identifica se o alimento é comestível ou não. E aos poucos os dois começam a se entender. Continuando a jornada. Koa ajuda um filhote de dinossauro a sair de uma lama pegajosa. Provavelmente um jacapil. Um dinossauro da família dos tireóforos. Bem, tudo isso para eles ser atacado e devorado por um grupo de trodontídeos. Que eram pequenos dinossauros carnívoros muito inteligentes. Que caçavam em bandos. Pelo tamanho talvez poderiam ser da espécie pectinodon. E dando continuidade a viagem. Eles acabam perdendo o sinal da nave. E Mil sobe em uma árvore em busca de sinal. E acaba sendo mordido por mais insetos bizarros. E então ele cai do alto da árvore. Foi uma bela pancada em turma. Pra piorar. Eles são atacados por um grupo de répteis enormes. Esses répteis pré-históricos. Provavelmente são fictícios e criados para o filme. Mas são muito parecidos com o Lagosurchos. Que provavelmente foi usado de inspiração para a criação deles. Mills todo arrebentado consegue se levantar e atirar contra os répteis. E ainda lança algumas granadas contra eles. Jacoa se esconde. E para sua surpresa acaba encontrando um bando de pterossauros da espécie de sungarepteros. É, esses aí são difíceis de pronunciar, mas fáceis de identificar. E antes que os pterossauros percebessem a jovem, os reptilianos os atacam e os devoram. Inclusive começam a atacar a pequena Coa. Felizmente ela é salva por Mills, que explode eles com sua arma. Em seguida Mills consola a Coa, que está em profundo desespero. Depois eles procuram abrigo para passar a noite. E então turma, infelizmente acabamos descobrindo que a filha de Mills já tinha falecido antes que ele pudesse ajudá-la. E para piorar a situação, algum parasita nojento entra na boca de Coa e quase a mata. Por sorte Mills consegue matar e retirar o animal. E mostrando que não há nada de ruim que não possa piorar, um gigantesco tiranossauro Rex invade a caverna. Mills dá alguns tiros na fera, mas não faz cócega em suas escamas super resistentes. Isso acontece porque sua arma não está devidamente recarregada. Então eles fogem ainda mais fundo na caverna. Só que agora, com um ovi-raptor na cola deles. Mills acaba usando uma granada e abre um buraco suficiente na rocha para Coa atravessar. Enquanto ele fica preso com o animal. Olha, mas eu vou falar o que esse homem sofre nesse filme não é brincadeira não. Ele quase foi de arrasta para cima, mas por sorte ele consegue matar o raptor com sua arma. Coa pega um chifre ou um dente quebrado e unta ele com um pouco de frutos venenosos. E Mills finalmente consegue sair da caverna pela pequena entrada que achou na luta contra o raptor. Mas quando ele vê a luz do dia, dá de cara com o asteroide vindo em direção à Terra. Rapaz, esse dia foi louco na vida desse homem. Coa é caçada por raptores e seus gritos atraem Mills. Mas ele acaba preso na areia movediça, enquanto Coa consegue explodir o raptor usando as granadas. E em seguida ela vai lá e salva Mills. Os dois finalmente escalam a montanha e chegam na nave de fuga. Porém ela está um pouco avariada. Mas usando seu computador, ele consegue enviar um sinal de resgate. Que imediatamente responde e envia uma nave de extração para resgatá-los. E então o computador passa as coordenadas. Coa achava que seus pais estariam vivos na nave. Mas na verdade eles já estão mortos. Mills acalma e a leva para o local da extração. Porém como os personagens desse filme estão vivendo um dia de cão. O plano dá meio errado. E no caminho eles são atacados pelo tiranossauro Rex. É meus amigos, o rei do Cretáceo está muito bonito e imponente aqui. Mills não pode fazer nada a não ser se esconder e esperar sua arma recarregar novamente. E para piorar, outro T-Rex aparece para caçá-lo. E antes que ele seja devorado, Coa usa um holograma para distrair os gigantes. Então com sua arma devidamente energizada, Mills dá um tiro certeiro que arrebenta com o tiranossauro. Já o outro vai na direção de Coa e começa a atacá-la. Mas o astronauta consegue matá-lo acabando de vez com a energia de sua arma. Ah vem cá, que arminha violenta é essa hein? Que mata até o tiranossauro Rex. E aí meus amigos, quando achei que o longa metragem ia acabar por aqui, um crocodiliano colossal aparece. Um pouco bufado para ser sincero. Um pouco não, muito bufado. Pois ele é imenso. Uma curiosidade é que ele é muito parecido com o Postosuchus, lá do Triássico Superior. Porém, como se trata de um animal do Cretáceo, seria como se ele fosse um parente do Deinosuchus ou outro crocodilo pré-histórico. Mas continuando, Mills é perseguido pelo gigante, que acaba sendo distraído pelo geyser de água quente. Porém, agora o astronauta acaba ficando encurralado pelo monstro. Nesse momento, ele estava prestes a ser devorado, se não fosse Koa usar aquela arma untada com veneno para enfraquecer o monstro, que acaba tendo seu rosto derretido pela água quente. E assim, finalmente, os dois conseguem escapar na cápsula de fuga, enquanto o planeta é parcialmente devastado pelo asteroide. Já Mills e Koa vão direto para o ponto de interceptação, onde serão salvos. Emocionados, eles dão as mãos e partem para uma nova jornada. Tomara que Mills adote a pequena Koa e comece uma nova família com ela, e provavelmente com sua esposa. Enquanto isso, os créditos mostram toda a evolução da Terra até a chegada da Era Cenozoica, indo até os dias atuais. E aí, o que vocês acharam de 65? Escrevam as opiniões de vocês aqui embaixo. Eu gostei do filme, realmente é um filme mediano, simples, porém muito divertido e comovente. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir, desejo tudo de bom e melhor a todos vocês. Um forte abraço e até logo.